Hashtag Padre Responde Live Deixa um like Bom dia Padre Então a minha mãe quer saber Essa maravilhosa Que não quer Falar no vídeo Faz o vídeo Tá, tô falando demais A pergunta é Como comemorar o aniversário no dia 2 de novembro Sim, no dia de finado Qual seria o jeito certo Muito obrigada Tchau Tá certo A mãe pediu tem que fazer Já que você, os jovens São mais inteirados Dessa nova tecnologia Tem que dar um apoio pra mãe aí, ensinar Fazer e ensinar a fazer Mas vamos ao assunto Eu só entendi se é sua mãe que faz aniversário Ou é você Mas não importa Qualquer pessoa que faz aniversário dia 2 de novembro Que é dia de finados Como, você perguntou a palavra Como comemorar Qual a maneira certa Bom, na verdade Dia de finados é um dia que dá saudade Inevitavelmente Por quê? Porque é um voltar-se para aqueles que partiram E a gente começa a se dar conta Que existem muitas baixas na família, né E quando é no ano que se perde A dor é maior Mas com o tempo E uma certeza que deve nos dar alegria Que é um dos frutos do Espírito Santo A certeza da ressurreição A certeza de que Cristo está vivo E por ele está vivo Nós, como co-herdeiros desta graça Também não terminamos no cemitério Dá um certo fôlego na vida da gente Dá um sentido diferente Uma alegria Porque é um até breve Até breve junto de Deus É isso que a gente espera Então, o que é certo nesse dia? O que é de preceito É ir à missa Ir ao cemitério Mas celebrar normalmente Quer fazer festa? Faça a festa Não é desrespeito aos falecidos, não Eles não vão ficar sentindo Se nesse dia vocês fizerem uma festa De aniversário para sua mãe Vamos assim dizer Por quê? Porque nós estamos numa alegria É claro que nesse dia bate uma saudade Uma certa melancolia Mas é uma despedida até um reencontro Celebre a vida Celebre todos os santos Por isso que eu tenho criticado o Halloween Porque o Halloween é uma festa dos mortos Então você fala de bruxa Você fala de caveira Você fala das coisas ruins da morte Nós somos chamados a falar de uma coisa boa da morte Deixa eu contar um caso para você Certa vez eu encontrei um monge trapista E ele estava fazendo aniversário E eu disse feliz aniversário Ele disse realmente estou feliz Estou completando 70 anos Eu falei que bom né A idade avançada A lucidez Ele não Porque a cada dia Eu estou A cada ano A cada aniversário Eu estou caminhando Para a fonte plena da minha vida Aquilo me tocou muito Esse monge trapista E me lembro o nome Dom Francisco Então celebre cada ano Como encontro Mais próximo Mais perto de Deus Inclusive essa música Estou lançando logo Não perca Vai no Spotify E nas outras Plataformas digitais Fique atento Dezembro Dezembro, janeiro, fevereiro Cada mês estou lançando Uma música nova Dentre elas Essa música Valeu? Parabéns porque obedeceu a mãe Fez o que ela pediu Agora ensina ela a mexer Para que ela possa conversar mais comigo Nessa ferramenta Esse contato direto Com os nossos Queridos Ouvintes E ao mesmo tempo Discípulos de Jesus Que somos todos nós Valeu Hashtag Padre Responde Eu gostaria de saber O porquê Tem falando na Bíblia Que nós não podemos Adorar uma imagem Eu fiquei um pouco confusa Eu queria que o senhor Tirasse essa minha dúvida E me explicasse mais um pouco Sobre isso Sobre o que tem Na Bíblia Que não podemos Adorar Imagem Muito bem Perfeito O que você falou Está certíssimo Não podemos Adorar Imagens Em hipótese Alguma E graças a Deus Nós não o fazemos Nós Temos as imagens Mas as imagens São para nós Referência Existem três tipos De relação Com o sagrado Um Que é a relação De adoração Então para Deus Somente Adoração Existe uma segunda Relação Hiperdulia Que nós temos Em relação A Nossa Senhora Uma veneração Um pouco mais elevada E a veneração E a veneração com os santos Então Adorar imagens Jamais Outra coisa É ter imagens Ah padre Mas tem lá que não pode ter Sim Então vamos Aos textos bíblicos Não fazer imagens De fato Se você citar Deuteronômio Capítulo 5 Versículo 8 Vai dizer Não fazer nenhuma imagem Sobre o que está Abaixo da terra Na terra Ou no céu Mas depois Os mesmos destinatários Desse texto Recebem Uma outra Um outro texto Que remonta A Pode conferir Números Capítulo 21 Versículo 6 E vou Falar De modo geral Mas é assim Javé Mandou Contra o povo Serpentes Venenosas Que os picavam E muita gente De Israel morreu O povo disse a Moisés Pecamos Falando contra Javé E contra você Suplique a Javé Que afaste de nós Essas serpentes Moisés Suplicou A Javé Pelo povo E Javé Lhe disse Faça uma serpente Venenosa E coloque-a Sobre o poste Quem for mordido E olhar para ela Ficará curado Ora Se antes o texto Diz que não faça imagens Depois números Faça imagem Quer dizer Que não é proibido Fazer uma imagem É proibido Adorar uma imagem Mas ter uma imagem Como uma referência É outra coisa Um outro texto No próprio Templo de Salomão Que foi o que fez Com o grande esplendor Filho de Davi Havia imagens De querubins Dos arcanjos Dos seráficos Portanto Eu entendo Essa sua pergunta Sei O que você está dizendo Mas adorar Somente a Deus A Virgem Maria Hiperdolia Uma A veneração Elevada Aos anjos Veneração Portanto Nós não adoramos A nenhum Santo Nós não adoramos A Nossa Senhora Nós adoramos Somente a Deus E olha Uma coisa Muito simples Você não tem Em casa Você não tem Em casa A foto Do seu pai Da sua mãe Do seu irmão E quando Você olha Não vem toda Uma memória afetiva Pois é As imagens Também é trazer Essa memória afetiva Claro Tem outro aspecto Que são Que é a interseção Mas isso você não perguntou Deixe para quando perguntarem Gostou? Dá um like Curta Hashtag Padre Responde Um abraço carinhoso Oi Padre Reginaldo Meu nome é Janete Sou uma associada Falo de Tarrafas Ceará E eu queria Fazer uma pergunta Para o Senhor Essa pergunta Vai responder A pergunta Da minha mãe Que ela fez para mim Eu tenho Uma avó Que é cadeirante Há seis anos Ela descobriu Uma doença Muito rara Que vai paralisando Todos os movimentos Dela Ao final da vida Ela O médico falou Que ela vai ficar Vegetando numa cama Se alimentando por sonda Minha mãe É filha única Cuida dela Com o meu avô Só que Meu avô Tem muita saúde E é Mais velho Que minha avó Que hoje está doente Sempre Sempre ele cuidou Colocando coisas Colocando coisas Colocando coisas Na cabeça dela Falando que ela Deveria levar Uma roupa Do meu avô Para ele Rezar nessa roupa Falar alguma coisa Padre Minha mãe Me perguntou isso E eu falei Para ela A mesma coisa Que o senhor falou Uma vez No programa Evangelizar O senhor falou Que isso fere A crença Da gente Isso fere A nossa religião A nossa religião Católica E fere também A Deus Padre Eu quero que o senhor Me responda Essa pergunta Se eu estou certa Ou se minha mãe Está certa Ou se a gente Está errada Eu quero que o senhor Por favor Me responda Nos tire essa dúvida Que eu quero mostrar Esse vídeo Para ela Com muito amor E carinho Eu acho Que eu dei a resposta Certa E eu quero que o senhor Me dê uma resposta Agora Padre Eu sou uma devota Da Santa Chagas Minha sogra também Minha sogra é Francinete E a gente é muito Fã do senhor Manda um beijo Para a gente Viu? Bom Meu abraço Antes que eu esqueça A Francinete Que é sua sogra E ao mesmo tempo Meu abraço A você Janete De Tarrafas Será Já começa a dizer A sua resposta Foi correta Parabéns Está correta Mas vamos Nos delongar Um pouquinho mais Que não é tão simples Principalmente Quando se trata De sofrimento E numa fase difícil Terminal Sem muita volta Veja Você disse Que tem sua avó Seu avô Ele mais velho Que ela Ela mais nova Mas ela foi acometida De uma enfermidade Degenerativa Tem vários nomes E não vem ao caso Aqui eu fazer o diagnóstico Filha Há tempo de nascer Há tempo de morrer Há tempo de plantar Há tempo de colher Faz parte da vida A questão é Como seu avô Está lidando Com a perda Gradativa Contínua E diária Da sua avó É isso Que o está machucando É isso Que o está Fragilizando Isso não é Um problema espiritual Num primeiro momento Isso É não saber Lidar com a dor Se transformam Num momento Numa situação espiritual Quando ele Não tem Uma fé suficiente Para entrega Não tem Uma vida de oração Não tem Uma crença Na eternidade Não entende O que é Carregar a cruz Até o fim Não entende O que é ser o próximo Na vida da esposa Às vezes também É um cansaço Porque a dor Quando é demais Ela flagela E cansa O doente E quem está próximo Então Você está certo No diagnóstico Não é Uma Depressão Que está se aproximando Que já chegou Um cansaço físico Um cansaço emocional E Uma fraqueza espiritual No que se refere No que acredita Como resolver Eu lhe digo Com toda certeza Levar uma roupa Para benzer Não vai ajudar Já embaralhou Sua cabeça Vai Atrapalhar mais A cabeça Da sua mãe E por final Do seu avô Minha sugestão Você vai Até a paróquia Da sua cidade Você vai procurar O padre E vai contar O que você está fazendo A roupa Que você ia levar Ao benzedor Leva para o padre Benzer Mas vamos cercar De todos os lados Primeiro Precisa tirar Seu avô De casa Às vezes Precisa Sua mãe Lá Ou mesmo Você Janete E dizer Vô Vai dar uma volta Vai lá Vê seus amigos Ele não pode Ficar só Dentro de casa Porque isso Desgasta Emocionalmente E volta a dizer Não há perspectiva De melhora Porque Há doenças Que não tem Perspectiva De melhora É cada dia pior Mas tem que ser Respeitada Essa fase final Tem que ser Respeitado Porque é uma questão Até de dignidade Sabe Deus O quantas graças Essa mulher Terá para ela Tua avó E para a família E os cuidados Que cercam a ela Também favorecem A redenção Da própria família Então primeiro Dar um tempo Para o teu avô Segundo Seria muito importante Levá-lo ao médico Para ver Como ele está Se alimentando Porque às vezes Se volta tanto Para a avó Que está fragilizada Que ele esquece Das suas necessidades Esquece de comer bem Esquece de dormir bem E isso Vai flagelando o corpo E vai Enfraquecendo a alma Terceiro A vida espiritual Então eu já falei Do médico Seja um médico Da idade dele Seja um psiquiatra Às vezes para entrar Seja com uma própria Vitaminas Vitaminas Mas mais E a vida espiritual Tem conversado com ele O próprio sentido Do sacrifício O próprio sentido Do cuidar Dela Do amor E os benefícios Que a família Corre Segundo Refletir com ele Vou O senhor está percebendo A avó está piorando Como que o senhor Está lidando Com isso Se ele está falando Em suicídio Ele não quer tirar A própria vida Ele quer sair Do sofrimento Às vezes ele não está Aguentando A pessoa que ele ama Vê-se Definhando Isso é muito doído Janete Tenta conversar Com ele Tenta puxar ele Do lado Tirar um pouco De casa E tentar ver No teu avô De qual doença Realmente ele está Ele está sofrendo Talvez Do abatimento Da melancolia Da tristeza profunda Não olhe só Para tua avó Ele está doente E levar Alguém que reza Se fosse uma pessoa Autorizada por um padre Sim Porque um padre Pode autorizar E até indicar Pessoas que tem O dom de oração Mas quando Não se sabe E é uma coisa Meio na surdina Aconselho A não fazê-lo Repito Existe o dom De cura Não é restrito A os sacerdotes Mas o primeiro fato É a pessoa Se apresenta E já aconteceu comigo Que tem esse dom Que reza Com orações católicas Que não cobram nada Que é fruto Do Espírito Santo E eu autorizei Que continuasse a fazer No ministério Mas isso tem que estar ligado Quando há qualquer Sinal De Pessoas que o fazem Na surdina Sem conhecimento Do sacerdote Com certas dúvidas Não vá Só vai prejudicar Outra coisa Volto a dizer Existe um texto Que é de São Tiago Que diz assim Tem alguém entre vós Que está sofrendo Faça oração Alguém encorajado entre vós Cante louvores Algum de vós está doente Escute bem, Janete Chame o sacerdote da igreja A fim de que este Ore sobre a pessoa enferma No caso Tua avó E teu avô Ungindo com óleo Não é qualquer óleo É o óleo Da unção dos enfermos Que em nome do Senhor Se a oração for feita Com fé Curará o doente E o Senhor levantará E se houver cometido Algum pecado Será perdoado Você pode conferir Em Tiago Capítulo 5 Versículo 13 Mas minha avó Não vai ser curada Do que você quer Que ela seja curada? De algo que vai Contra a natureza? Ou naquilo que ela Talvez mais precisa? E só ela e Deus sabe Eu acredito em curas Sempre Do jeito de Deus Sempre Mas Janete Espero ter ajudado a você Tua resposta foi certa E espero ter ajudado E mostrado os caminhos Para que você se fortaleça Numa fé Em Jesus Cristo E na nossa igreja Amém